É isso aí, Kleber. Agora a gente tem a mensagem da Campos Verdes diante desse momento por qual passa o mundo, né? O momento da pandemia. O agronegócio não para, é a mola propulsora. E a mensagem agora da Campos Verdes Síntese Agrosais. Na vida temos muitos desafios. Do nascer ao pôr do sol, a gente não para. Lidamos com as adversidades. Delas, termos força para tocar nossa jornada. E lá se vão 25 anos. Sempre ao seu lado, o produtor. Um trabalho feito da Campos para os campos. Desde o início, a Campos Verdes esteve lado a lado, entendendo e atendendo suas necessidades. Pesquisamos e desenvolvemos soluções em tecnologias inovadoras, que proporcionam os melhores resultados. Cultivando com respeito a parceria com nossos clientes. Focamos no que realmente importa. Produzir mais de forma segura e rentável. É a natureza de quem vive do campo. É a missão da Campos Verdes. Juntos chegamos até aqui. Na certeza de que podemos muito mais. Campos Verdes 25 anos. Sempre ao seu lado, produtor.